Eu vou voltar agora com o Marcos Guimarães, que já tá posicionado, o nosso polivalente repórter, que vai contar pra você que quatro pessoas foram presas suspeitas, Marcão, suspeitas de adulterar carros de luxo alugados. O que é que essa turma aprontava? Alugava, depois revendia, dava prejuízo em geral? Como é que era? Conta pra gente. Pois é, Branquinho. Esse grupo criminoso aí, eles iam até a locadora, alugavam veículos e depois eles retiravam o rastreador. A empresa ficava lá esperando que eles retornassem pra devolver o carro. Mas isso nunca acontecia, viu? Isso porque eles adulteravam a placa, retiravam ali, como eu informei, o rastreador. Mas a polícia conseguiu chegar até alguns desses envolvidos. Quatro pessoas foram presas. Aqui ao meu lado, o delegado Alexandre Neto. Doutor, boa tarde pro senhor. Como que vocês conseguiram chegar até esse grupo? Boa tarde. Bom, inicialmente as investigações começaram com a locação fraudulenta dos veículos. Dois indivíduos alocaram, um deles um Toyota Corolla, o outro um Mercedes-Benz. E removeram os rastreadores, que foram colocados em baterias estáticas. Então, simulavam para as empresas que os veículos estarem em determinado lugar, porém já estavam longe. A Mercedes-Benz foi recuperada, porém o Toyota Corolla continuou desaparecido. Doutor, eles utilizavam o próprio nome ali pra poder fazer essa locação. Eu inicialmente achei que poderia ser uma falta de inteligência deles de usar o próprio nome. Mas o senhor já acredita que eles não estão nem aí, né? Não estão se preocupados. Preocupados aí em mostrar o próprio nome, até mesmo pela ficha extensa, né? Sim, eu imagino que tendo em vista tratados de criminosos habituais, contumazes, eles não se preocuparam com o anonimato. E cada um tinha uma função dentro desse grupo? Nós percebemos que alguns deles eram responsáveis pelas locações. Existia um indivíduo que era especialista na remoção do rastreador. E os demais iriam repassar esses veículos para terceiros. Ou em outro estado da federação, ou até mesmo fora do Brasil. Três pessoas ainda estão foragidas, né? Mas vocês já têm o nome, né? Já sabem quem são esses suspeitos. Sim, eram sete mandados de prisão a serem cumpridos. Logramos isso no cumprimento de quatro. E diligências estão sendo empreendidas com o fito de cumprir os três restantes. Claro que a gente fica na dúvida, né? Como que esses carros seriam utilizados? Mas essa investigação pode crescer ainda mais, né? Porque há uma suspeita que esse grupo tem ligação com traficantes de outros estados? Nós percebemos alguma ligação com o estado do Mato Grosso. O que pode indicar que esses veículos seriam utilizados ou para carregar drogas ou para serem trocados por drogas. Possivelmente esses carros eram enviados para outros estados, até mesmo outros países? Imaginamos essa possibilidade. Há indícios de que eles iriam primeiramente para o Mato Grosso e é possível que após o Mato Grosso eles fossem transpôs às fronteiras nacionais. Um prejuízo gigantesco também para essas empresas, né? Na realidade, o Mercedes-Benz foi recuperado. Mas o Toyota Corolla, um veículo avaliado em aproximadamente 200 mil reais, ele permanece desaparecido. Esses suspeitos, durante a prisão, eles tentaram reagir de alguma forma? Foram tranquilos? Chegaram a confessar, inclusive? A ação da polícia foi breve, rápida e cirúrgica. E os criminosos, alguns deles confessaram e outros mantiveram esse silêncio. E quem tiver qualquer informação, né? Claro, sim, pode colaborar com a polícia, né? Sim, nós vamos divulgar posteriormente a imagem dos foragidos e aguardamos denúncias. Branquinho tem uma pergunta no estúdio, Branquinho? Eu só quero perguntar uma coisa. A pessoa que vai ali desavisada e acaba comprando um carro como esse aí, ela pode ter problemas? Pergunte isso ao delegado. E quais são as dicas para quem for comprar um carro não acabar caindo nisso aí e comprando gato por lebre, né? Claro, com certeza. Branquinho está perguntando no estúdio. As pessoas que compram esses veículos, elas estavam sendo enganadas, sabiam, e elas podem, inclusive, ser responsabilizadas por isso? E depois, posteriormente, essa pergunta, quais são as dicas mesmo para quem vai comprar um veículo? Bom, nesse caso específico, a gente imagina que os adquirentes seriam outros criminosos. Então, seja com relação a tráfico de drogas ou para a prática de outros crimes, mas imaginamos que os adquirentes seriam outros criminosos. E, com relação à aquisição de veículo, são os cuidados de praxe que a gente tem que fazer. Inclusive, locadoras devem tomar todo tipo de cautela para evitar alugar veículos para criminosos. Tá certo, muito obrigado. Portanto, Branquinho, essas pessoas que poderiam adquirir esses veículos, possivelmente, a polícia acredita que fossem outros criminosos, inclusive traficantes. Portanto, claro, podem sim serem responsabilizados, né? Já que eles sabiam muito bem a procedência desses veículos. Muito obrigado, Marcos Guimarães. E agradeço ao pessoal da Furtos e Roubos. Já, já, a gente volta com mais informações aqui na tela do balanço.